Música 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 O som desse me descanso Em minha menina Mas fio que você aguisse K, o som desse me descanso Em minha menina Só você vai sair Música Ele é o foco, você viu Música E mais tranquilo, ou tranquilo Que assim seja bem, o seu livro é pior, meu amigo E toda vez que você sai, o mundo se destrai E fica-se como um retorno e vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se destrai E fica-se como um retorno e vai, vai E fica-se como um retorno e vai, vai, vai E fica-se como um retorno e vai, vai, vai